O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista os comandantes do Corpo de Bombeiro Militar de Porto União e União da Vitória. Primeiro bloco, nós vamos receber o comandante, o primeiro-tenente, Marcelo Aleixo Cordeiro. Ele vai nos falar um pouco da história do Corpo de Bombeiro e, afinal, dia 2 de julho é Dia do Bombeiro. Meu caro comandante Aleixo, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade da TV Mil, que é filhado à TV Cultura do Brasil. Olá, professor Heloísio. Olá a todos os nossos telespectadores e bombeiros que acompanham a transmissão. Um prazer estar aqui presente. Prazer, a satisfação é toda nossa. E o porquê dos dois comandantes? Para mostrar que as cidades são unidas. São cidades irmãs, mas vocês estão de mãos dadas em prol da população. Quero aqui parabenizá-lo tanto o senhor, depois irei parabenizar também o comandante Cola de Porto União. Meu caro comandante, primeiro-tenente Aleixo, esse é o seu nome de guerra. O senhor praticamente é o terceiro que está comandando aqui em Urana Vitória. E nos conta um pouquinho, comandante Aleixo, da história dos bombeiros no estado do Paraná, por gentileza. Então, professor, o Bombeiro do Paraná já é uma instituição com mais de 100 anos, desde sua fundação, em 1912. E desde então vem aprimorando os seus serviços, justamente pela necessidade dos serviços inicialmente de combate a incêndio. Na sequência foram agregados os socorros, os salvamentos, as atividades de defesa civil, o atendimento pré-hospitalar, diante muitas vezes da ausência de alguns serviços em alguns locais. O bombeiro também acabou abrangendo mais essa situação, onde muitas vezes a gente consegue atuar de maneira rápida, contribuindo para salvar vidas. Muito bem, uma bela história no estado do Paraná. E, claro, com isso também as cidades maiores sempre procuraram defender exatamente esta segurança e trazer os bombeiros. Com isso, o senhor poderá nos falar um pouquinho do primeiro momento do Corpo de Bombeiros em Urana Vitória? Porque, no caso dos senhores, hoje fazem parte do segundo momento. E, infelizmente, houve algo realmente grave, que o Corpo de Bombeiros, eles vieram até Urana Vitória e acabaram se afastando devido àquele grave acidente, fatal acidente. Por gentileza, um pouquinho dessa história e, claro, dizendo também já da atual história, que já se passam de seis para sete anos, que os senhores estão marcando uma presença inovidável aqui em Urana Vitória e em toda a região. Por gentileza. Então, professor, mais ou menos, há mais de 50 anos aqui, até antes da fundação do Bombeiro de Porto União, tivemos uma unidade do Paraná sediada em União da Vitória. No entanto, conforme as próprias histórias dos mais antigos, durante a existência dessa unidade tivemos um acidente em onde, infelizmente, um bombeiro acabou perdendo a vida durante um deslocamento. Diante disso, na época, houve o recolhimento dessa unidade para a capital. E só em 2014, 1º de julho de 2014, que, novamente, o Bombeiro de União da Vitória teve, novamente, sua fundação no município, a qual é executada até hoje. Estamos indo para o sétimo ano da unidade aqui no município. De maneira, trabalhar de maneira integral com o nosso co-irmão aqui, o Bombeiro de Porto União, Santa Catarina. E os senhores têm mais municípios e também atendem aqui na região, né, comandante Aleixo? Exatamente. Ao todo, nossa área de abrangência, ela atinge seis municípios. A sede União da Vitória, além de General Carneiro, Bituruna, Cruz Machado, Porto Vitória e também Paula Freitas, que são os municípios da nossa micro-região. Muito bem. Meu caro comandante Aleixo, eu quero voltar um pouquinho em relação ao primeiro momento dos senhores aqui. Esse acidente fatal se deu origem através de uma ligação, de um telefonema. Só poderia dizer da importância de quando alguém vai solicitar ao bombeiro, que tenha consciência, a responsabilidade de que o assunto é extremamente sério, porque foi uma brincadeira que não dá nem para classificar essa atitude. Quem fez isso, com certeza, até hoje, né, talvez não está suportando o peso da sua consciência. Por gentileza. Então, professor, assim como na época, até hoje são muito comuns os trotes. Então, os trotes são uma prática, às vezes por crianças, às vezes até por adultos, muitas vezes por má intenção, que acabam prejudicando não só o serviço de emergência, mas como todas as demais atividades, né. Então, como nessa situação, muitas vezes o acionamento para uma destinação errônea do serviço de emergência, onde muitos profissionais arriscam suas vidas para deslocar, que foi o que aconteceu naquele fato, os bombeiros, assim como policiais militares, profissionais de saúde que atendem as emergências, SAMU, eles acabam arriscando suas vidas justamente para atender quem está necessitando. E em se tratando de um trote, muitas vezes, a gente acaba deixando essas pessoas num trabalho em vão, né. Então, estão deslocando para locais que não têm nenhuma necessidade de atendimento e muitas vezes acabam expondo esses profissionais a risco, né. Muito bem. Agradeço o senhor ter ilustrado esse momento, porque não é algo desse quase 60 anos atrás, mas é algo que se repete por falta de maturidade e responsabilidade das pessoas. Todo pai, toda mãe e toda criança tem que ter uma orientação de pessoas adultas de que o bombeiro é algo sério. Eles nos proporcionam o quê? Segurança, vida. Falar em vida, os senhores são verdadeiros anjos, porque guardam a vida das pessoas, salgam as pessoas e o anjo é protetor. E é interessante, caro comandante Aleixo, quando se pergunta uma criança, o que se quer ser quando crescer? Seja o menino, menino, quero ser bombeiro. Dá para associar o anjo a essa vontade da criança e a ação dos senhores? Eu acredito que sim, é perceptível em muitas crianças, assim como o senhor citou, do sonho do ser bombeiro, do ser o herói, a figura fardada. Então, nós temos diariamente visitas, crianças que querem conhecer a instituição, justamente por essa sensação de ser um herói, de estar ali para atender, de enfrentar as chamas, de enfrentar os riscos do trabalho, fazer um salvamento, que hoje em dia a gente percebe que é muito valorizado pela população. Muito bem. Eu sei que o Estado do Paraná, como aqui os senhores, não tem os bombeiros comunitários, que é uma política diferente, diferente em relação ao Porto União. E aproveitando, pode esclarecer se é possível isso, por quê? Ou tem alguns lugares e por que que deixam de ter? E como é que está a ação dos senhores nesse momento tão delicado da pandemia? Por gentileza. Então, professor, inicialmente, com relação aos bombeiros civis citados, no Estado do Paraná nós temos a Brigada Comunitária. As brigadas comunitárias são bombeiros pertencentes às prefeituras, as quais fazem convênio com o bombeiro militar para que existam naqueles municípios o serviço de combate a incêndio, combate a incêndios florestais, de uma maneira a facilitar o atendimento do próprio bombeiro militar, pois muitas vezes os municípios são distantes e não há tempo hábil da chegada numa vetura de emergência. Exemplo de um caminhão, uma ambulância que leva, muitas vezes pela distância, um tempo muito mais alto. Então, nesses municípios onde existe o convênio, a gente consegue implantar a Brigada Comunitária de maneira a favorecer o atendimento dessas emergências. Também, junto ao nosso Código de Prevenção, existe também a questão dos brigadistas das edificações, que são uma medida de segurança hoje de algumas edificações, justamente visando a segurança das instalações físicas. Então, depende da classificação, do tamanho da edificação, existem pessoas capacitadas para operar ali a parte de combate a incêndio, sejam extintores, acionar um alarme, fazer evacuação do local, acionar uma rede de hidrantes, sinalizar a chegada do Corpo de Bombeiros Militar no momento da emergência. São situações visando o resgate de pessoas, facilitando o trabalho do bombeiro militar mesmo. Com a pandemia, o trabalho dos senhores alterou alguns procedimentos, comandante? Então, o trabalho do bombeiro não cessou desde o início da pandemia, nós continuamos nosso atendimento normalmente, no entanto, ali, cumprindo todas as regulamentações do Ministério da Saúde, visando justamente a proteção desses profissionais, que dia e o turnamento estão atendendo, mas sempre mantendo os protocolos de segurança, distanciamento, uso de máscaras, álcool em gel, assepsida e todos os equipamentos para garantir segurança, tanto dele quanto das pessoas que estão atendendo, das vítimas. Muito bem. Nosso tempo passa rápido, caro comandante Aleixo, mas eu preciso que o senhor deixe uma mensagem para aqueles que passaram já como bombeiros aqui na Vitória, eu sei que são poucos os aposentados, mas uma mensagem especial, aqueles que estão na ativa e no dia a dia, eles não têm hora, não têm dia, não têm lugar para cumprir com aquilo que eles fizeram, como juramento na formação de um bombeiro militar no estado do Paraná. Por gentileza, o senhor pode se dirigir à Câmara e dar essa mensagem, parabenizar essas pessoas que são verdadeiros anjos. Por gentileza. Então, professor, em nome de todos os bombeiros, agradeço e parabenizo a todos pelo Dia Nacional do Corpo de Bombeiros, sejam os senhores bombeiros da ativa, que ainda estão se dedicando às atividades, assim como os nossos bombeiros já da reserva, que deixaram aí a instituição, mas sempre estão presentes de maneira a colaborar com a evolução da nossa instituição. Então, nosso muito obrigado e parabéns por todos os anos de serviço que prestaram. Muito bem. E agora, para finalizar, uma mensagem ao nosso público, porque às vezes as pessoas acabam imaginando um pouco distorcida a função do bombeiro, o senhor pode se dirigir à nossa população e dizer por que vocês estão aqui e que as portas estão abertas. Por gentileza, uma mensagem ao nosso público. Então, só agradecer a todos os nossos telespectadores pela atenção ao programa, para que conheçam um pouco da atividade do Corpo de Bombeiros, porque a nossa atividade visa justamente atender ao público que está nos assistindo e a todos que precisam em situações de emergência. Queremos agradecer em nome de toda a nossa equipe da TV Mil, a sua presença e nos colocamos à disposição. Quando precisarem, contem conosco, porque, afinal, nós temos esse compromisso também de socializar as coisas boas e aquilo que às vezes se torna um pouco difícil por falta de conhecimento da população. Muito obrigado pela sua presença. Professor, eu que agradeço. Em nome de toda a instituição, nosso muito obrigado. Muito obrigado, senhor, mais uma vez. E vocês que nos acompanharam nesse primeiro bloco, tivemos a satisfação de conversar, com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Nova Vitória, o primeiro-tenente Aleixo. É rapidinho, já retornando ao segundo bloco, com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Porto União, o Capitão Cola. É rápido. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e os nossos convidados. O primeiro bloco foi o comandante, o primeiro-tenente Aleixo, de Nova Vitória. E o segundo bloco, conforme anunciei, é o Capitão Marcos Luciano Cola, comandante bombeiros aqui de Porto União. Eu, caro Cola, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, TV Mil, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Satisfação enorme recebê-lo. Olá, professor Aluísio. Sempre uma honra estar conversando com a sua pessoa. Cumprimentar todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer enorme. Sabemos da importância do Corpo de Bombeiros para a sociedade. E estamos aí para conversar um pouco sobre a nossa atividade. Muito bem. A honra é toda nossa. Porque os senhores são conhecidos como os anjos que salvam vidas. E, já para a minha família, eu precisei algumas vezes. E foi espetacular. A ação dos senhores, a preparação daqueles que são militares e daqueles que são civis. Não dá para distinguir. Porque é mesmo comum a filosofia de salvar vidas. Meu caro comandante Cola, nós vamos falar um pouquinho. Fazem dois anos que eu passei aqui. Estava o coronel Adriano, estava o subtenente Mafra e o senhor. Eu sei que foi, acabei de ter três blocos. Hoje, dois blocos. Estamos já praticamente para dois anos. Mas eu quero que o senhor conte para os nossos queridos ouvintes e telespectadores um pouquinho da história dos bombeiros de Santa Catarina. Então, professor, o bombeiro de Santa Catarina, ele foi criado em 1919. Ele só foi ativado em 1926. No dia 26 de setembro de 1926. Então, ficou uma lacuna, né? Desde a criação até a festivação exata. Iniciou com 27 bombeiros, sendo um oficial e comandando esse grupamento. Na antiga Força Pública, né? Que é a atual Polícia Militar, né? O bombeiro de Santa Catarina foi uma instituição orgânica da Polícia Militar e permaneceu até 2003. Com a Emenda 33, houve essa emancipação política-administrativa do Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros, de 2003 para cá, houve uma evolução muito grande na instituição, onde ela estava presente apenas em 37 municípios, hoje mais de 50. Então, houve uma emancipação muito grande. Também, depois que houve essa emancipação, para que o bombeiro pudesse se expandir, foi criada a figura do bombeiro comunitário para ter um reforço nos nossos quartéis, principalmente em cidades menores, né? Para que a comunidade fosse integrada e possibilitasse essa expansão e que o bombeiro ocupasse esse espaço que antes não era ocupado. Então, hoje estamos aí em muitas cidades prestando atendimento, como o senhor falou, um excelente trabalho. E o protocolo é o mesmo, né? Tanto para o bombeiro militar, quanto para o bombeiro comunitário executar é o mesmo. E a gente preza muito pela eficiência e eficácia do trabalho realizado. Muito bem. Para que o senhor possa falar um pouquinho de Porto União, eu não posso deixar de mencionar o nome de uma pessoa que marcou realmente, porque foi um dos prefeitos extremamente atuantes para Porto União, foi o prefeito do cinquentenário, Victor Bucfilho. Então, carinhosamente conhecido como o doutor Vitinho. Tive o prazer de entrevistá-lo algumas vezes e sabemos da luta dele para trazer os bombeiros para Porto União. Nos fale um pouco desta bela e linda história. Então, bem lembrado, doutor Victor Bucfilho, nosso Vitinho, ele até tive a honra de recebê-lo em nosso quartel, onde ele relatou a história, como aconteceu esse processo. Então, ele era muito amigo do deputado Zani Gonzaga, que intermediou junto ao governo do estado a criação, instalação e a vinda desse quartel em Porto União. Então, graças a essa amizade, essa parceria, houve esse... que já existia um clamor popular na época para a instalação de uma unidade aqui em nosso município. Tanto é que houve aquele caso trágico, onde acabou morrendo um bombeiro de União da Vitória, num trote que houve, como já foi relatado aqui pelo meu colega. e ficou uma lacuna em um tempo sem bombeiro e, na época, havia muitas indústrias de madeira e havia muitos incêndios. Então, havia esse clamor popular, além das enchentes que eram recorrentes na nossa região. Então, graças à voluntariado do doutor Vitinho, com a ajuda do deputado Zani Gonzaga, foi possível trazer o Corpo de Bombeiros e, no dia 5 de setembro de 1969, inaugurou o primeiro quartel de bombeiros daqui do Planalto Norte. E, por muitos anos, permaneceu como a única estação de bombeiro, na época era chamada, do Planalto Norte, que atendia toda a região, e também o sul do Paraná. Então, teve uma importância muito grande para a região essa vinda do bombeiro. foi a quinta unidade do estado do interior a ser instalada. A quinta unidade. Olha que avança, hein? Há 52 anos atrás, nem asfalto tinha, daqui a Mafra não existia asfalto. Então, para vir um quartel, inicialmente se instalou com 22 bombeiros, bravos guerreiros, que iniciaram essa atividade aqui. E, durante todos esses anos, muitos bombeiros por aqui passaram e deixaram sua história, sua marca, né? Muitos atendimentos realizados. E ficamos felizes de comandar essa unidade nesse cinquentenário, né? Que a gente teve a oportunidade de realizar uma belíssima solenidade, 2019. E já estamos indo para o 52º aniversário. Muito bem. belíssima cerimônia. Participei. Tive a honra de ser lembrado com a medalha também. A gente fica muito feliz de ser reconhecimento. E, um detalhe que muitas pessoas não sabem, hoje, ao lado do Banco do Brasil, existe um prédio que já funcionou tantas coisas lá. Hoje funciona a Secretaria de Educação comandada pela querida professora Aldair. Mas o bombeiro foi ali. E eu lembro exatamente do corte que foi feito para que se descesse o varão na necessidade que os bombeiros desciam através daquele cano, né? Para agilizar o atendimento. São coisas belíssimas, né? E não dá para esquecer do Mafra nessa aí, né? Com certeza. Bom, meu caro comandante de escola diz que todo bombeiro realmente é um anjo. E, quando se fala em anjo, lembra-se de criança. Isso, perguntei para o Aleixo também. Eu quero rapidamente, porque o nosso tempo aqui está um pouco mais curto, mas por que será criança, ele sempre diz, daí, o que servem dos bombeiros? Ah, eu quero ser um bombeiro quando eu crescer. Por que desperta esse interesse de uma criança comandante de escola? A inocência da criança é maravilhosa, né? Eu acho que o que encanta a criança é o barulho da sirene, o giroflex, o uniforme do bombeiro, os equipamentos que ele carrega e o mais importante, a vontade de salvar e acho que esse espírito emociona as crianças, né? Ele enxerga o bombeiro como um herói. E é um ser humano normal como qualquer um, mas que tem uma missão muito importante e isso mexe com a criança, com o emocional dela e ela se espelha nas pessoas boas que fazem o bem. E é isso que a gente tem que fazer, né? Dar o exemplo para as nossas crianças. Muito bem. Época de pandemia. O senhor já deixou claro o Paraná não tem que os senhores têm do bombeiro comunitário. Lá o Aleixo, lá até nos explicou, o Tenente Aleixo, quando não tem o bombeiro, existe o comunitário. Quando é instalado o bombeiro militar, deixem de existir aqui há exatamente algo que trabalha junto e é maravilhoso. Me diz o seguinte, época de pandemia, como é que está sendo contornada a situação junto a esse momento difícil para todos os setores? Por gentileza. Para o bombeiro também é desafiador, é uma doença que atingiu o mundo inteiro, né? E não existe um remédio específico para a doença. Então, a gente tem que tomar as medidas e precauções e a nossa atividade ela não para, né? Ela é ininterrupta diariamente, dia e noite, prestando atendimento às pessoas. E às vezes, pessoas com covid, né? Então, a gente tem que tomar os cuidados necessários, se paramentar para prevenir as nossas equipes porque não podem baixar, né? Senão, fica a sociedade prejudicada. então, temos tomado todos os cuidados tivemos aí alguns períodos de trabalho remoto com o pessoal administrativo, né? Um período mais crítico da pandemia mas já estamos em atividade normal novamente e sempre continuando com a atividade operacional sem problemas. Então, estamos aí fazendo a nossa parte garantindo a segurança de todos. Muito bem. Eu teria mais questionamentos mas o nosso tempo ele é curto e o senhor tem toda uma vivência uma experiência tem conteúdo, né? Meu caro Kola e até é bom lembrar acho que eu lembrei em entrevista passada você é aqui da terra, né? Como dizem os ucranianos Naschiliude nossa gente. É, a minha história se confunde com a história do bombeiro, né? Meu pai era bombeiro Bilor Kola sargento do corpo de bombeiros trabalhava no quartel velho, né? Antigo quartel velho que a gente chama depois em 83, 84 veio para a sede na avenida João Pessoa e ele também veio para cá e foi um dos primeiros bombeiros a se aposentar aqui nessa unidade. Até criamos uma galeria de ex-veteranos onde tem o nome de todos os bombeiros que aqui se aposentaram, né? Ou foram para a reserva. E claro que além desses nomes temos muitos bombeiros que aqui passaram, né? Perfeito. Às vezes trabalharam a vida toda aqui e acabaram indo para a reserva em outras unidades. Mas está registrado o nome desses guerreiros que foram para a reserva aqui em nossa cidade e o nome do meu pai é um deles. Também do Albertino Mafra, né? Sim. que também é meu padrinho então acho que já estava já tinha estava escrito escrito então que eu viesse que eu entrasse na corporação viesse para cá para o Porto União trabalhei aqui como soldado quase 15 anos fui fazer o curso de oficiais tive a oportunidade de vir para cá novamente comandar essa unidade no dia do meu aniversário assumi o comando aqui em 2016 e lá recebamos 4 anos tive a oportunidade a honra de comandar essa unidade aqui no aniversário do cinquentenário isso eu vou levar para o resto da minha vida essa emoção essa alegria e dizer que é uma honra para mim estar aqui nessa unidade representando essa unidade aqui durante todos esses anos. Muito bem agora uma mensagem todos os bombeiros que passaram e os da TIPA por gentileza que nosso tempo já estourou comandante. Então parabenizar todos os bombeiros que aqui passaram ou se aposentaram ou foram para a reserva nessa unidade uma gratidão enorme por vocês ter carregado o nome dessa instituição prestado relevante serviço à nossa comunidade e a todos os bombeiros comunitários que também por aqui passaram nossa reverência nosso agradecimento e que aqueles que possam vir que venham e carreguem esse peso de todo esse pessoal que por aqui passaram nosso muito obrigado e esse é um desafio de todos nós fazer sempre melhor a cada dia que passa. muito bem e agora finalizando em nome de toda nossa equipe da TV Mil agradecemos imensamente a sua honrosa presença os nossos parabéns a todos os bombeiros que passaram por Porto União da Vitória e que estão atuantes realmente estão se dedicando diariamente os nossos parabéns pelo dia 2 de julho dia do bombeiro mas deixo uma mensagem aos nossos telespectadores por gentileza. Primeiramente agradecer a TV Mil e agradecer a parceria sempre que parceiro nossos eventos nós tínhamos a Firefest dois anos que não foi possível realizar em virtude da pandemia mas nosso agradecimento também a toda a sociedade pelo carinho pelo respeito com a nossa instituição a gente busca sempre fazer o melhor a cada dia então sabemos da confiança da consideração de todos pela corporação e nosso muito obrigado Muito bem nós agradecemos mais uma vez e eu tenho insistido semanalmente meu caro Capitão Cola que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação até a próxima semana Música Música Música